E aí, beleza? André Damasceno, consultor de marketing digital e nesse exato momento nós estamos dando início a uma série nova de vídeos aqui no meu canal do YouTube ou também no WIG TV. Não sei aonde você está assistindo, mas a questão é o seguinte, eu decidi gravar uma série falando sobre os benefícios de ser consultor de marketing digital, ou seja, os benefícios de se trabalhar com consultorias de marketing digital e social media. Então, se você está querendo entrar nessa área, se você já está e talvez se sente um pouco perdido, confuso, essa série de vídeos é para você. E eu tenho certeza que provavelmente você terá aqui muitas respostas e dúvidas sanadas durante toda a série, durante todos os vídeos que eu vou compartilhar com você. Seguinte, se você ainda não é assinante do canal, aproveite para se inscrever agora, nesse exato momento, marque o sininho, ative as notificações e já vai deixando o seu like também. Olha só, para a gente começar essa série, eu separei, eu acho que talvez seja um dos benefícios para mim mais importantes. Não é tão agora porque quando eu estou gravando esse vídeo, a gente está no meio da quarentena do coronavírus e não está dando para fazer isso, o que é o benefício de se trabalhar de qualquer lugar do mundo. Quando você é consultor de marketing digital, consultora, você consegue atender os seus clientes em qualquer lugar do mundo. As duas únicas coisas que você precisa, ou três, conforme você preferir, é um smartphone, um computador e acesso à internet. E eu lembro dessa situação quando eu fui para os Estados Unidos em 2015 fazer um intercâmbio. Até então a minha ficha não tinha caído muito, mas quando eu fiquei lá em 2015 por cerca de 40 dias, a ficha caiu. Porque eu atendi os meus clientes daqui do Espírito Santo, trabalhando de lá, estudando de lá, diretamente do Starbucks, tomando um café e da onde eu estivesse. E isso abriu muito a minha mente. Eu fiquei assim, pô, peraí, eu não preciso então ter um lugar fixo? Eu posso atender de qualquer lugar? Eu posso atender os meus clientes aqui dos Estados Unidos, lá do Espírito Santo? Como é que é isso aí? E aí muitas coisas se passaram. E eu percebi que, a partir daquele momento, eu não precisava de um ponto fixo. Eu poderia estar no meu home office, como eu estou nesse exato momento. Eu poderia estar de um co-working, de um shopping, de um café, de São Paulo, como eu já trabalhei lá do Google São Paulo. Poderia estar de Recife, fazendo um curso, treinamento, depois aproveitando a praia. Enfim, são infinitas possibilidades que me permitem atuar como consultor de marketing digital e ter essa questão de poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, sem sombra de dúvidas, esse é um benefício que muita gente procura. Não apenas, ah, eu vou trabalhar viajando, não. Mas poder trabalhar do seu home office, de um co-work, de um espaço de café, ou seja, de qualquer lugar, literalmente. E com tudo isso que está acontecendo, lembrando, eu estou gravando esse vídeo aqui na época do coronavírus. Com tudo isso que está acontecendo, se justifica agora, né? Você trabalhar da sua casa, você poder trabalhar de qualquer ambiente aí, da onde você estiver. E sem sombra de dúvidas, isso vai te ajudar muito, né? O home office vai crescer muito. As pessoas estão vendo as possibilidades agora de você poder trabalhar da sua casa, de você poder trabalhar remotamente. Eu já faço isso já há bastante tempo, então isso pra mim não é nenhuma novidade. E eu quero exatamente poder proporcionar isso para as pessoas. Então, sendo um consultor de marketing digital, sendo uma consultora, trabalhando com serviços de consultoria, social mídia, enfim, você consegue ter essa rotina. E pra mim isso é um grande benefício. Você vai ver em outros vídeos aqui da série, por que isso é um benefício, porque eu tenho mais tempo para ficar com a minha esposa, com a minha família, me dedicar a outro projeto. A gente vai ter um vídeo só sobre isso. Então, pra gente aqui iniciar, dar o start, começar com o pé direito, eu queria falar exatamente isso. Os benefícios de se trabalhar como consultor de marketing digital. Benefício número um, tá? É poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Tá certo? Novos vídeos vão aí. Lembre-se de assinar o canal, marcar as notificações para receber aí tudinho. Beleza? Forte abraço. Se tiver alguma dúvida, deixa o comentário aqui logo abaixo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.